Oi, eu tô indo com a família, tô chegando com a família. Mas nada sobre o Flamengo, você está em negociação com o Flamengo? Um abraço, eu tô, eu vi na minha residência com a minha família. Uau. Fala um pouquinho. Deixa eu ver minha esposa. Tá aqui ó. Aceitarei um convite? Não, não, nada de Flamengo, só por exemplo se você pretende voltar esse ano em 2023 ou se for me estupar. Cara, eu respeito legal vocês, eu tô com a minha família, eu quero seguir minha filha. O senhor tem projeto pra retornar a trabalhar no Brasil? Vou trabalhar com vocês, eu vou. Você não tá lá pra trabalhar esse ano ainda? Dá licença, dá licença. Você se reuniu com o Flamengo sem o convite? Eu tenho residência aqui no Rio de Janeiro, faz 7 anos. Mas a diretoria do Flamengo procurou, você já? Obrigado. Assumiria um projeto no meio assim, Tietchan? Obrigado, obrigado pessoal. Com o Flamengo, você assumiria? Não, eu falo. Você também. Vamos despedir, tá bom gente? Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Como é que eu vou passar? Como é que eu vou passar? Qual 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 é que eu vou passar? Alguma coisa me pauta a respeito, a educação, a princípios, me pauta. Eu vou passar por vezes como ser humano, mas me pauta por isso agora. O Flamengo vocês vão passar por aí. A torcida é para o Flamengo e o Flamengo. O Flamengo. Obrigado, obrigado. O que o senhor acha do senhor? Desculpa, desculpa. Desculpa com a família. Beleza. Bom descanso pro senhor, tá bom? Aceitaria um convite, Titi? Aceitaria um convite, Titi? Só por exemplo, se você pretende voltar esse ano... Você pretende trabalhar esse ano, Titi? Desculpa, cara. Eu respeito legal vocês. Eu tô com a minha família. Você tem projeto pra retornar a trabalhar no Brasil, tá bem? Bom trabalho pra vocês, eu vou. Seu ganhado com a sua intervenção, hein? Dá licença, dá licença. Aceitaria um convite, Titi? Eu respeito vocês, cara. Mas não aceitaria um convite? Aceitaria um convite pra esse ano? Não posso falar... Não posso falar em termos de coisa, não sei. Titi, que já tinha elogiado o time do Flamengo antes mesmo da Copa do Mundo em um bate-papo com o Zico. Impressionante. Se não marcar o eixo central do Flamengo, ele vai fazer gol. Por quê? Porque... É difícil o Flamengo passar em branco um jogo, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabriel Barbosa. Se tudo assim, a combinação deles eles vão chegar na cara de gol. Aí teu goleiro vai ter que ser o melhor em campo porque é impressionante a capacidade que eles têm. As construções que elas possam vir de trás aí o Felipe Luiz tem um pé, um virapé toda hora, um lateral armador. Aí o Dorival com ajustar o Flamengo e o Flamengo voltou, aquela equipe que se impõe, que brilha e que eu gosto de ver jogar futebol. na defesa que não leva gol a todo, né? Porque futebol ele é fazer gols e criar, mas ele é solidez. E nesse equilíbrio, as grandes... Então o Dorival teve essa capacidade. O Felipe da mesma forma em relação ao Atlético. Com outro modelo, uma outra ideia, um pouco mais vertical e mais de marcação. Escolas diferentes, e jeitos diferentes, podem vencer sim. E que não existe um jeito de vencer. Eu gosto mais do jeito do Flamengo. Eu me identifico mais com o jeito do Flamengo. Agora com jogos desse nível, com esse problema, e sendo Zico, um jogo só para decidir, ele fica muito... Jogar pivô merece muito mais que o Pedro. Mas eu já entendi também, já conheço, claro. Se tu quer jogar como pivô, ou tu quer jogar como um jogador que movimenta? Hoje eu prefiro jogar com um pivô. Que movimenta? Hoje, na sua seleção, eu prefiro um centroavante que... De referência aí. Porque você tem um Rafinha, você tem um Vinícius Junior. Então você é mais Pedro para... Você é mais Pedro. Para jogar titular. Junto com o Neymar. Junto com o Neymar. Junto com o Neymar. Mas aí eu deixo o Gabigol na reserva. Quando você for disputar uma final, nos pênaltis, o Gabigol vai ser tão bom para você que você vai relaxar.